Eu comecei a vender os produtos do baú com ele, e aí a gente vendia o celular, pegava na mão, caralho, mostrava, liquidificador, batedeira, um dia ele chegou puto, puto, cara não liguei no palco, falei o seguinte, pega foto de tudo isso aí ó, eu vou vender por foto, por foto, por foto, tu veio falar comigo, desculpe o Corse, não vai vender, o povo quer ver, o produto sim, você tem que manusear o produto, você não tem, você pega na mão você vê o tamanho, você abre, e você explora mais a venda do produto, isso aí não vai vender, manda ele fazer sozinho, ele faz sozinho, não tem problema, com foto nem adianta, não tem porquê a gente tá lá pra vender, deu meia hora, e ele cismou que tinha que ser com foto, deu meia hora, eu já tava tirando a roupa pra ir embora, aí ficou todo mundo correndo, não, 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 ele mandou montar, ele mandou montar, vai fazer, vai fazer com os produtos na mão, eu falei, ah, legal, eu não ia ter ninguém aqui no palco hoje, mas como o Luiz Ricardo falou que tem que pegar no produto, ele gosta de pegar no produto, eu mandei montar tudo isso, ele que se vira, é, mas já é o dono, né, meu, dono é dono, que bola, você tinha que ver a fila que era, porque não tinha mais loja, então tinha um depósito que era no teatro, na Taliba Leonel, que tava tudo concentrado ali, e aí você vendia e avisava, olha, vai buscar lá, não, mentira, que era assim, a pessoa comprava no telefone, não, não, ia lá e enfrentava uma fila de um quilômetro, puta que pariu, vendia vassoura, cara, vendia vassoura de elétrica, aí ele falava assim, é uma porcaria isso, vai, Silvio, não vai me atrapalhar, a minha venda, isso, isso, a feiticeira, lembra da feiticeira, você vai atrapalhar a minha, acho que tem até hoje, ele falava assim, mas isso é uma porcaria, isso não chupa nada, meu Silvio, isso não vai atrapalhar a minha venda, deixa eu vender, deixa eu vender, aí eu pegava a vassoura, a bola, passava no palco, raspava tudo, eu cortava papel, jogava, aí ele olhava e pegava assim, ó, presta atenção, se isso vender, amanhã eu dou o rabo. O Silvio, falava isso pra você? Aí, ó, tá na internet, pode procurar, eu dou o rabo, eu falei, caralho, o troca-troca acabou, Silvio. Não, vou falar o que pra ele, troca-troca não tá rolando, eu vou falar o que pra ele com uma frase dessa, aí eu, mas ele é craque, ele é craque, ele é craque, eu acho que não tem pra ninguém. Aí eu falei, Silvio, dá o rabo, isso aí é um problema seu, não dá pra opinar, ele falou assim, eu vou dar um rabo de burro, pra colocar no... Ele é maravilhoso. Pra colocar no burro, porque o cara que compra isso é burro, aí eu explicava, assim, assim, eu explicava que não era burro, que aquilo era um bom produto e era barato. Olha, ele fazia um antagonismo ali pra poder vender. Aí, bicho, era a fila de um quilômetro, assim, polícia na porta, causando, né? Pra comprar a feiticeira. Pra comprar a feiticeira. Porra, eu tive a feiticeira, minha mãe comprou essa porra, não sei onde, mas ela comprou, pra enferrujá-la. Cê tá louco. Ô, meu, vou te falar uma coisa. Aí te ficar batendo, isso é porque eu limpava a cara. Ele, você falou de todo mundo que vende, né? Uhum. Aí bota todo mundo... No chinelo. No chinelo. Bom, ele começou fazendo isso, né? A vida dele. No chinelo, bola. É, tem uns caras iluminados, né? O que ele pega pra vender, ele vende. Imagina. Caraca. Ué, não é à toa que ele virou o que virou, né, irmão? Não tem. Você sabe que tem uma história também... Ele é gigantesco. Tem uma história também, numa coisa meio parecida, que o Galvão Bueno, que... Tudo que tava meio errado na Globo, o Galvão era escalado. Você sabia disso, bola? Aí tava rolando um mundial de basquete feminino, aqui no Ibirapuera, mas um fiasco monumental. Tinha ninguém. Tipo, transmitido ao vivo na Globo, sabe? Fecharam o bagulho. Meu, seis cabeças na... Na que bancada. Os caras, meu, pô, os puta patrocínio, a audiência tá uma bosta, não tá indo ninguém. Era o que que você falou? Mundial de quê? Basquete feminino. Ah, basquete feminino. Acho que foi basquete feminino no Ibirapuera. Mundial de basquete. Galvão, tem que ir lá. Aí, no segundo jogo... Ele que... Ele foi. Vem lá. Olha a seleção brasileira. Traga a sua bandeira. Vem pro Ibirapuera. Vem, vem. Brasil, basquete. Vamos lá. Vê. Pá. No terceiro jogo não tinha ingresso. É, ele deu emoção pro negócio. Porra. No terceiro jogo não tinha ingresso. Luiz Gotô. É outro. É outro fenômeno. O jeito foda, né, cara? O cara vende o bagulho. Eu admiro o Silvio da época que ele entrava na televisão, que eu acho que é a melhor coisa. O público hoje é muito enlatado. Eu, hein? A minha ignorância, pelo amor de Deus, é uma opinião do Luiz. Eu acho hoje muito certinho, muito enlatado. Uma coisa muito enlatada. Adoro o programa do Ratinho, por ser... Sim, sim. É despachado. Eu amava, quando o Silvio entrava na televisão e falava, olha, eu vou assistir um filme, aliás, eu vou passar o filme, que é um filme de um garoto que é apaixonado pelo cachorro. Eu não assisti. A minha filha, número quatro, ela assistiu e me falou que o filme é bom. É muito bom. Então, amanhã, segunda-feira, eu vou exibir esse filme. Mas vocês podem ficar tranquilos que eu vou exibir só depois que terminar a novela da Globo. Isso, fazer isso mesmo, verdade. Porque eu também estou assistindo a novela da Globo. A novela da Globo está ótima. Eu vou assistir. Quando terminar a novela, eu coloco o filme para vocês. Eu vou assistir junto, porque eu não vi. Fechou? Acabou. Acabou, cara. Acabou. Porra. Dia seguinte, Globo arrebentando do Ibope. Acabava a novela. Cai. A SBT explode de bola. Eu lembro, cara, eu lembro que foi o maior fenômeno na Globo, no SBT. E eu me recordo que teve uma guerra do Rambo. O Rambo ia passar no SBT. Aí a Globo, o Silvio montou essa mesma estratégia. Todo mundo querendo ver a porra do filme. E a Globo não entregava a novela. E o SBT, enquanto não termina a novela, ficava com a trilha, a foto, até a Globo terminar. Mas a Globo também sacaneando. Botando dois capítulos para quebrar os caras. É a briga, né? Uma guerra top. Mas ele guerreava, entendeu? Ele é guerreiro. Ele ia para cima. Hoje está muito enlatado. Carioca, hoje está muito fácil. Hoje está fácil. Lá atrás era complicado. Porque a briga era direta. Era direta. E você não tem assim o Ibope aí. Agora nós estamos ganhando. Vamos continuar aqui? Como é que está? Ah, não. Está ruim. Puta, vamos ter que botar uma outra matéria. Tira a matéria do ar. Você não tinha esse termômetro. O Ibope mudou tudo. Esse termômetro. Eu conto, a gente foi uma vez. Só sabia, acho que no dia seguinte. Quando a gente lançou o CD do Pânico. Em 95, acho. E fomos no Domingo Legal, do Gugu. E, pô, chegamos, sei lá que hora. O cara falou, vocês vão lá. Mas também lá na Taliba Leonel. É, no teatro. Ó, vocês vão entrar. Canta essa música e vaza. Beleza? Beleza. Obrigado pela oportunidade. Por exato, o Magrão veio falar com a gente. Obrigado e tal. Mas entra, canta e vaza. Tá bom. Bicho, nós entramos, cantamos. Obrigado. Estamos saindo dele. Pânico, pânico. Vem do lado de trás. Estamos 40 minutos. Ibope lá em cima. Aumentou o Ibope. Eu falei, caralho, velho. Você entendeu? Tem hoje essa facilidade? Antigamente, na cara do Silvio. Não tinha. Ele não sabia o que estava acontecendo. Era só no dia seguinte. É. Era uma briga, uma garra. E eu tenho essa escola dele, velho. Sim. Pô, que puta escola, hein? Eu tenho essa escola dele. Hoje eu vejo algumas coisas na TV, eu falo, porra, bicho, mas não podia ser ao vivo, cara? Não podia dar umas merdas no ar? Ao vivo? Ao vivo? Dá merda. É. É isso aqui que humaniza. Rati ao vivo é gravado. É, a maioria ao vivo. A maioria ao vivo, é. Isso humaniza a televisão, cara. Por que a internet está arrebentando? A gente está aqui... É live. É, a gente está fazendo um monte de... É live. Falando um monte de merda, ao vivo. Eu estou tomando café. Live, meu. Na televisão, você vai tomar café? Não. 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 Você entendeu? Ficou muito politicamente correto. É. Você entendeu o que eu estou falando? É. Falta naturalidade, bicho. Mas por isso que os podcasts estão bombando, né? Exato. A gente pode falar que o Bozo mandaram tomar no cu. Na televisão, não dá. Não. Isso é um clássico. O Bozo mandaram tomar no cu, cara. Isso é um clássico. E aí? É um clássico, né? Isso é um... Né?